Hoje eu vou te ensinar como ativar o Order Bump, a ferramenta que permite vender produtos adicionais diretamente na página de pagamento. Para acessar a sua conta Hotmart, use o link app.hotmart.com. Ao acessar a sua conta Hotmart, procure pela barra lateral à esquerda e clique em Ferramentas. Você será direcionado para a página de ferramentas. Aqui, procure pelo menu de busca, a lupinha e digite Order Bump. Ao digitar Order Bump, aparecerá automaticamente o banner Aparência da Página de Pagamento. Isso é onde nós vamos personalizar a nossa página de pagamento como oferta de Order Bump. Clique em Aparência da Página de Pagamento e agora nós vamos escolher qual produto adicionar a oferta de Order Bump. Hoje eu vou escolher um curso online. Vamos para a aparência da página de pagamento. Você pode usar um template em branco ou os padrões Hotmart. Agora nós vamos escolher qual vai ser a oferta que nós vamos ofertar como Order Bump, a oferta adicional. Então eu escolho o produto, que será um e-book, o preço base desse produto. Com o Order Bump da Hotmart você tem várias opções de personalização, como por exemplo, você pode adicionar uma foto a esse produto, uma foto cadastrada anteriormente ou uma nova foto. Você também pode oferecer uma tag de desconto. Isso chama bastante a atenção do seu cliente. Então, por exemplo, aqui eu estou ofertando esse produto de Order Bump por R$ 21,50, mas anteriormente, quando ele não era uma oferta de Order Bump, ele estava por 100%. Vai aparecer para o meu cliente essa tag de desconto de 78%. Você também pode adicionar na descrição do seu produto de Order Bump o que ele é, o que ele oferece. Isso ajuda o seu usuário a entender exatamente o que ele está comprando. Lembre-se que deve ter até 500 caracteres. Maravilha! Você adicionou sua oferta de Order Bump. Caso você queira adicionar mais uma oferta, você vem em ferramentas de venda, Order Bump, você vai escolher mais um produto, eu vou escolher mais um e-book. Você vai escolher um preço base. E aqui, por exemplo, caso você não queira oferecer aquela tag de desconto, é só deixar como zero. Caso você também não queira colocar uma descrição, também pode deixar em branco. Pronto! Agora suas duas ofertas de Order Bump estão prontas no seu checkout. Lembre-se que você pode adicionar até 9 ofertas. Você fez uma atualização do Order Bump para o celular. Agora é só clicar em Monitor, copiar a oferta e salvar essa nova página. Pronto! Suas ofertas de Order Bump já estão prontas. Clique em Publicar e está tudo certo!